Alô, quem está falando? Alô, quem está falando? Eu canto, eu canto como o rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi Aleluia Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Aleluia 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 Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o rei Davi Eu canto, eu danço Eu pulo como o rei Davi Eu canto, eu danço Eu pulo como o rei Davi Aleluia! Aleluia! Eu canto, eu danço, eu pulo como o rei Davi Eu canto, eu danço, eu pulo como o rei Davi Aleluia! 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 Aleluia!